Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer novamente estar aqui para trazer mais um conteúdo para vocês. É um conteúdo polêmico, mas é um conteúdo muito importante. Para a gente produzir conteúdos bacanas para vocês, é muito importante que vocês deixem o seu like, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque assim a gente sabe, se você está gostando, a gente vai produzindo cada vez mais produtos e conteúdos para vocês. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito polêmica, que se chama-se abate, comer carne, controle ambiental, manejo e várias e várias outras coisas. E hoje eu estou aqui para mostrar o meu ponto de vista, tá? Bom, eu acredito que nós estamos aqui por algum motivo, tanto eu quanto você. Às vezes são motivos, por exemplo, de fazer nossos filhos felizes, ou para a gente desenvolver um produto que ajude a humanidade. E então, de alguma maneira ou de outra, há um motivo para a gente estar aqui nesse mundo. Tudo tem uma utilidade, desde aquele pequeno pernelongo, aquele mosquito, aquela baleia, alguma finalidade isso tem aqui. Mas eu quero falar uma coisa para vocês a respeito de ambiente ou meio ambiente. Tudo que a gente é, a gente precisa do meio ambiente. A gente precisa das plantas, a gente precisa dos animais. E, consequentemente, também a matéria-prima, alumínio, ferro, entre outras coisas. Porra, Cleverson! Porra! Fala logo o que você quer dizer. É simples. Hoje nós vivemos numa sociedade totalmente deturpada, tá? Totalmente deturpada. Que acha que essa roupa aqui, que é feita de algodão, vem lá da loja. Ou que o ovo vem lá do supermercado. Ou que o leite vem lá do supermercado. Ou que aquela verdura, aquela alface, aquela maçã, brotou ali na prateleira do mercado, dactando coisa parecida. Então a gente está vivendo um mundo deturpado. Ou seja, assim, ai, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Bom, você que acha que o ovo vem lá do mercado, vou explicar uma coisinha para você que talvez você não entendeu ainda. Você precisa colocar o ovo em várias coisas do seu dia a dia. Pão, bolo, macarrão. Quase tudo vai ovo. Quase tudo vai ovo. Ai, a pessoa fala assim para mim. Ai, eu não gosto de comer carne, eu prefiro comer ovo, prefiro tomar leite, porque é proteína, então não tem carne. Engano seu. Eu vou explicar o porquê. Todo mundo sofre uma evolução. Hoje as galinhas botam ovo, muitos ovos por dia. A galinha bota muitos ovos por dia, mas não tem só. A galinha tem, por exemplo, a codorna. Então tudo isso tem um tempo útil. A hora que chega naquela finalidade dele, é descartado. Então vou te dar só esse exemplo da galinha por enquanto. Então, quem é criador de galinha de granja para a produção de ovo, aquela galinha vai produzir tantos ovos naquele período, um ano, dois anos, seis meses, eu não sei. Quando chega no período final dessa galinha, essa galinha é morta, essa galinha é abatida. Essa galinha é abatida, ela vai virar canja, vai virar tempero, vai virar alguma coisa que você vai consumir. Caldo quinoa, tempero de missi miojo, ou aquele negócio que você compra, sabor galinha. De alguma maneira você vai comer essa carne. Você vai consumir essa carne. A mesma coisa acontece com o leite. Quando um produtor de leite, ele adquire uma raça, vamos colocar aqui a holandesa, então ele pega aquela raça e começa a produzir leite. Se nasce um machinho, ele já abate. Ele não cria um machinho, o machinho é descartado, já é morto quando nasce. Se é fêmea, fica ali para produzir leite. E depois, com lá 10 anos, 15 anos, que ela começa a não produzir mais leite e a não criar mais, essa vaca também é descartada. Ninguém solta essa vaca, não vou soltar essa vaca no pasto ali, porque ela já me deu muito dinheiro, deu muito lucro, então ela vai morrer no pasto. Engano seu. Essa vaca, ela vai ser abatida, ou ela vai ser consumida como carne, ou ela vai virar tempero, vai virar alguma coisa. Então, quando você tem essa ideia de que eu não como carne, eu não consumo isso, eu não consumo aquilo, porque é contra a natureza, não sei o que, não existe o ser humano, a nossa sociedade atual, se não tiver a exploração no meio ambiente. A gente precisa do meio ambiente para sobreviver. Não tem como evitar isso. É impossível. Vou te dar o exemplo de carro. Você acha que o seu carro, aquela borracha vem de onde? Vem do petróleo, aquele lata que fez seu carro, vem do mineral que é explorado. A partir do momento que você começa a explorar isso, você começa a degradar o ambiente para produzir isso. Então, você que tem essa ilusão, eu não faço isso, não faço aquilo. Teve um amigo meu que falou que você só come peixe, porque peixe não sofre. Tá bom, quer dizer que você tira o peixe fora d'água e ele não vai morrer afogado? Ah, mas ele não tem ar. Ele morre afogado com ar. Ele sofre também. Então, é uma coisa fora. A gente está vivendo uma sociedade deturpada que não pode isso, não pode aquilo. A China, a Coreia, consomem carne de cachorro. Para a gente é horrível. Mas para eles lá é perfeitamente normal. Imagina só a gente criar um cachorrinho para bater, para comer, para a gente. A nossa sociedade brasileira não aceita isso. Mas lá deles aceita. E o que tem de errado nisso? Então, eu fico pensando assim, se você acha que você não deve comer carne, você acha que não deve consumir roupa, por exemplo, ter carro, essas coisas, volta a ser índio e viver no meio da mata. Porque o que acontece? Você vai viver no meio da mata, mas por incrível que pareça, você vai ter que abater o animal, você vai ter que cortar alguma árvore para fazer roupa para você. Você não vai conseguir viver de ar, de vento, de luz, não. Então, o que acontece é isso. Hoje estamos vivendo em uma sociedade deturpada que você, tipo assim, é politicamente incorreto você gostar de carne. É politicamente incorreto você querer uma melhoria na sociedade. É claro que se eu puder ter carne todo dia em casa, eu vou ter. É claro que se eu puder consumir roupa boa, eu vou consumir. Nós vivemos nessa sociedade. E não tem como a gente fugir disso. Agora, vamos falar de abate, que é o nosso caso aqui. Nós somos contra, por exemplo, abater um canarinho. Um canarinho é um bichinho bonitinho, come inseto, canta para a gente, fica a sua natureza. Mas eu não sou contra abater pardal. O bicho, ele vem aqui na sua casa, faz ninho. Ele vem na sua casa, faz ninho, caga tudo em cima do seu carro, caga em cima da sua roupa, traz doença. Quer dizer que não posso abater pardal agora? Isso é uma praga. O que o pardal traz de bom para você? Trai piolho, trai doença. Então, vivemos numa sociedade assim, tem gente que quer produzir, daqui a pouco ela não não vai poder nem abater rato mais. Esse dia atrás veio uma moça falar, olha que ratinho bonitinho, olha que coisinha mais linda, olha que coisinha mais linda esse ratinho. Falei, porra, um bicho que traz doença, que traz praga, não pode abater? Que não é nem do nosso meio ambiente? Agora eu vou entrar em outro detalhe. O detalhe principal. Nós somos a favor do abate humanizado, ou seja, sem o animal sofrer. Então, a gente precisa comer carne de boi, a gente precisa comer carne de carneiro, a gente precisa comer carne de porco, a gente precisa comer carne de galinha, a gente precisa comer proteína, mas nós não precisamos fazer esses animais sofrerem para que a gente possa consumir isso. Então, quanto mais rápido e mais limpo é esse abate, melhor é. E para fazer esse abate, nada melhor que aqui, olha, a caçadora. Abate qualquer um desses bichos aí tranquilamente, tá bom? Pessoal, muito obrigado, fica com Deus, até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma